Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, a imagem tá um pouco escura porque é normal daqui, né? Todo dia o tempo está nublado, mas vamos lá. Gente, sem muita conversa, eu vou direto ao assunto. A nossa receitinha de hoje vai ser uma receitinha bem caseira, eu acho que todo mundo conhece e eu acho que todo mundo também gosta, né? Tem gente que conhece por sequilho, tem gente que conhece por biscoito de polvilho, eu geralmente, por costume já da minha casa, quando eu tava na casa da minha mãe, eu conheço ele por biscoito de polvilho assado, tá bom? Então hoje vocês vão estar seguindo a receitinha comigo e vão aprender a fazer que é muito simples. Gente, então vamos lá. Olha, eu já coloquei a minha água pra ferver, tá bom? Aí eu vou passando aqui pra vocês. Gente, vou falar pra vocês aqui, ó, eu já fiz metade desse polvilho a vez passada, tá? Aqui tinha um quilo, eu fiz metade e deixei metade. Aí vocês colocam na tigela de vocês 500ml de polvilho azedo, tá gente? Eu nunca fiz com doce não, não sei se dá certo não, tá? Eu já fiz com azedo e ficou muito bom, fica muito bom, né? Aí vocês pegam uma vasilha maior que vocês tiverem na casa de vocês pra ter espaço, tá? Ele é meio granuladinho assim mesmo. Gente, agora vou esperar a minha água ferver ali, já tá fervendo já. Pronto, gente, olha, a água tá fervendo, tá? Aqui vocês vão jogar um pouco de água, vai mexer, é 200ml de água, tá bom? Aí vocês vão escaldar ele. Aí vão jogar um pouco de óleo, 200ml de óleo também, tá gente? Esse óleo aqui tá em temperatura ambiente, só ferve a água. Água fervendo, óleo em temperatura ambiente, leite em temperatura ambiente e os ovos em temperatura ambiente. A água é 200ml, o óleo é 200ml e o leite é 200ml, tá? Aqui eu vou colocar um pouco de sal, era pra ter posto lá no começo, mas eu esqueci, eu vou pôr agora. Aí o sal é a gosto, tá? Eu vou pôr aqui equivalente a uma colher. Agora eu vou jogar mais a água. Joguei tudo, o forno já esquentou. Aí agilidade aí, porque a água quente tem que fazer efeito aqui pra todo o polvilho. A água quente já coloquei tudo, tá? Vocês dividem em duas etapas, a água e o óleo. Agora eu vou jogar o restante de óleo. Gente, o óleo vocês vão falar assim, nossa, tudo isso? Mas é porque, deixa eu pegar um pano. O óleo vai bastante, porque na hora de assar, você não vai usar óleo na forma, tá? Você põe só lá na forma, lá e não precisa de usar óleo. Gente, agora o leite, temperatura ambiente também, ó, 200ml também. Tudo 200, tá? Eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Por incrível que pareça, parece que tá mole, né? Mas não tá, não. Antes de jogar o ovo, vocês vão fazer isso. Põe o dedo de vocês. Se tá morninho, tá suportável, você joga um ovo, tá? A receita é dois, aí você joga um e deixa o outro. Porque dependendo do tamanho dos ovos, é perigoso a sua massa ficar mole. E aqui, gente, agora é mão, tá? Você vai ter que meter a mão nisso aqui. Essa misturinha aqui tem que ficar lisinha, tá? Não vai cozinhar o ovo, porque, você tá vendo? Senão eu não aguentaria põe a minha mão aqui. Agora, se eu colocar a minha mão aqui e queimar a minha mão, vai queimar ou vai cozinhar o ovo. Não pode, não. Vou terminar de bater e eu volto a mostrar pra vocês, ó. Vocês viram, ó, um ovo. Tá bom, não vai precisar do outro. Porque se eu jogo os dois, vai ficar muito mole. Agora eu vou bater bastante e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó, já bati bastante aqui. Tô até meio ofegante, cansada. E, olha, ela ficou meio granuladinha, porque já é do polvilho azedo esses granuladinhos, tá? Aí, por ter jogado óleo quente, é normal, mas não atrapalha em nada, olha. Tá vendo? Ela fica assim, bem branquinha, ó. Ela tá firme, você pode ver, ó. Agora eu vou lavar a minha mão. Vou pegar um saco de confeiteiro e vou vir pra colocar dentro. De volta aqui, deixa eu erguer um pouquinho mais a câmera. Gente, ó, vocês vão pegar o saco de confeiteiro e vão vergar a saco, virar a manga dele. Enfia a mão de vocês por baixo, ó, e veste a mão de vocês, tá bom? Pra vocês poderem jogar lá dentro e não sujar muito a borna pra depois vocês pegarem. Agora vocês puxam, tão vendo, ó, puxam. É por isso que eu dobro, pra só dar essa borda limpinha pra mim tá podendo pegar, tá vendo, ó. Agora vocês vão pegar aqui, dê umas tremidinhas, enrola, pra poder não vazar. Aí vocês pegam a tesoura de cozinha aí que vocês têm, ou uma faca, qualquer coisa, e corta. Aí vocês veem a grossura que vocês querem, tá bom? Ó, eu cortei assim, não sei se dá pra vocês verem, ó. Aí não faça muito fino, gente. Faça muito fininho, não. Como eu não tenho forma de alumínio retangular, eu vou usar essas daqui que eu tirei das minhas redondas, que elas é fundo removível. E agora a parte mais fácil é vocês fazerem esse aqui. Vocês vão fazer do tamanho que vocês querem, ó. Eu gosto de fazer assim, pequenininho, porque o meu filho come, entendeu? Que ele é bem linda. Aí eu faço pequenininho assim, aí ele não desperdi isso, não estraga. Aí vocês não façam muito grossão, façam uma pressãozinha no saco de confeitar aí. O tamanho, a grossura que sair é isso, tá? Aí vocês podem fazer ele comprido, pode fazer ele redondinho, do tamanho que vocês preferirem. Aí assar, eu não tenho tempo pra falar pra vocês, porque vai depender muito do forno de vocês e também vocês vão ficar olhando. Toda hora vocês vão olhar ele no forno. Ele cresceu, porque ele ficou bem grandinho. E ele tá douradinho por baixo, aí você já pode tirar. E aí ele vai sair meio mole. Aí quando eu tirar ele do forno, eu vou mostrar pra vocês o que vocês fazem, tá bom? Então, galerinha, olha, a primeira forminha já ficou pronta, tá vendo? Ó, o óleo, deixa ele ficar soltinho, estão vendo? Olha aqui pra vocês verem, começou a ficar rosadinho o fundo, ó, talvez não dá de vocês ver. Aí você já pode tirar, ele já soltou. Aí o que vocês vão fazer, ó? Joga na forma, que eu tenho uma travessa de vidro. Pega um pano limpo e vocês vão cobrir, tá? E deixar aqui, não pode deixar aberto tomando vento, senão ele vai murchar, porque ainda ele tá macio, tá bom? Aí quando eu tirar toda a remessa do fogão lá, do forno, aí vai, é... Eu vou, é... Jogar esse aqui lá dentro de novo, diminuir o... A temperatura do forno pra ele poder torrar. Mas se vocês não custarem dele torradinho, já pode comer assim mesmo, ó. Ele fica macio, olha pra vocês verem, ó. Estão vendo, ó? Ele tá macio. Aí pra torrar, é no último processo. Depois que você assou todos, você vai colocar lá dentro no fogo bem baixinho só pra ele torrar. Porque se eu deixar ele dentro pra torrar agora, a temperatura tá 180, tá muito alto. Então ele vai queimar e não vai torrar, tá bom? Então, gente, olha, já terminou de torrar, tá bem escuro já aqui, ó. Tá bem torradinho. Ó. Tá vendo? Tá bem gostoso, fiz pro neném porque ele adora, mas já tava aí já comendo, ó. Tá bem torradinho, tá vendo? E rendeu bastante, ó. Tem um pouquinho ali ainda terminando de assar. Eu não vou pegar a forno porque tá quente, saiu agora do forno. E é isso aí. Se vocês gostou da receitinha, comentem. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.